Olá, estamos iniciando o Redação Boc News, um novo programa que você confere a qualquer momento aqui nas redes sociais do Boc News e vamos falar sobre política, é política em Santos principalmente e novidades, novidades no cenário político. Para as pessoas, eleições só no ano que vem, está muito distante, mas para o meio político não, elas já começaram e faz tempo. E vamos falar aqui com o presidente do Republicanos, Republicanos de Santos, que é o mesmo partido do governador Tarcísio de Freitas, tem uma nova presidência e uma nova direção também. Tchau, Leal, bom dia, muito obrigado pela sua participação, obrigado também pelas suas informações, você que também é secretário também da Prefeitura de Santos. O que houve aí na mudança dos republicanos aí, que agora vem com um novo ar aí nesse sentido? Bom dia, Fernando, bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Na verdade, essa é uma articulação feita pelo nosso líder, o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, que conversou bastante com o governador de estado, Tarcísio de Freitas, e com o nosso presidente nacional, o Marcos Pereira, e eles entenderam que Santos deve continuar nesse caminho do desenvolvimento, com essa transformação que foi iniciada durante os oito anos do prefeito Paulo Alexandre Barbosa e continuada pelo Rogério Santos, que veio fazendo também um bom trabalho. Mas, acima de tudo, assim como na vida pessoal, a política, ninguém faz nada sozinho, e é importante você ter boas parcerias, bons parceiros, e essa movimentação política aproxima a cidade de Santos ao governo de estado, que é fundamental para o desenvolvimento e execução de projetos estruturantes aqui para a nossa cidade. Eu acho que isso que não diz respeito somente à questão da eleição, diz respeito também ao apoio do governo de estado à nossa cidade de Santos nesse momento. E como eu falei, nós não fazemos nada sozinho, hoje eu tenho na minha executiva, Fernando, a Sally Estorino, que é secretária de turismo, assim como eu sou secretário das prefeituras regionais, então tem dois secretários dentro dessa executiva, aí tem o Flávio Simões, que é um grande amigo, empresário da cidade, uma pessoa aqui muito especial, tem o Sérgio Freitas, que é contador, evangélico, e tem o Alex, que faz um trabalho muito bacana, muito legal, lá no BNH, com crianças, enfim, a gente procurou trazer pessoas de diversos setores para a gente crescer o partido aqui na cidade, fortalecer o partido aqui na cidade, a nossa ideia é criar núcleos temáticos, ampliar as filiações, ou seja, fazer um grande movimento aí, e essa que é a nossa ideia. E âmbito regional, qual é a posição do republicano, se está bem, âmbito regional, até a gente sabe, dentro que você também está colocando, o próprio prefeito Rogério Santos esteve aqui participando do programa, ele deixou meio no ar aí, se vai mudar de partido, inclusive, em todo o estado de São Paulo, existe um legado, digamos assim, do PSDB paulista, são mais de 350 prefeitos aí do PSDB, que não podem ainda mudar, em razão das próximas eleições, tem que esperar a data, até para o próximo ano, dentro do cenário. O prefeito não falou muito se é republicano, os PSD, enfim, o prefeito deve mudar de partido pelo jeito. É, é a eleição ano que vem, né, mas quem não gostaria de estar no partido do nosso governador Tarciso, né, e do presidente nacional, Marcos Pereira, o governador Tarciso está fazendo um grande trabalho, eu acho que vai despertar a intenção e principalmente a atração de muitas lideranças. Esse é o nosso trabalho, é mostrar o que o governador está fazendo, mostrar os projetos do nosso presidente nacional, e a gente ampliar, realmente, assim, hoje o Republicanos tem um prefeito, que é o nosso amigo Márcio Cabeça, né, também está fazendo um ótimo trabalho lá, e a nossa ideia é ampliar a participação do Republicanos. Hoje ele tem uma coordenação regional com o Fábio Moura, de São Vicente, pessoal muito bacana, né, mas que com certeza aí o Paulo Alexandre, né, com toda habilidade, principalmente com a liderança que ele tem, ele vai assumir um protagonismo importante até em âmbito regional no Partido Republicanos, sempre voltando muito bem alinhado com o governador e com o presidente Marcos Pereira. Então o deputado também pode ir para o Republicanos? Acho que aí já é mais adiante, né, mas é como eu falei, acho que é o partido do governador Tarciso, o governador está fazendo um ótimo trabalho e acho que tudo é possível, né, tudo é possível. Na política, realmente, tudo é possível. Hoje o Republicanos tem dois vereadores, você já tem mais ou menos uma projeção de quantas cadeiras vocês já analisam que podem conseguir aí nessa mudança, como o PSDB, quando tinha como prefeito o Paulo Alexandre, ele chegou a ter oito vereadores, né, depois houve uma redução significativa nas eleições passadas, mesmo com a vitória de Rogério Santos, só três cadeiras e mesmo assim no aperto há uma perspectiva de quantas cadeiras o Republicanos pode fazer, nomes aí começam a ser conversados também, para vir para o Republicanos também? Oi, Fernando. Então, hoje nós temos o Paulo Miachiro, né, e o Pastor Roberto, são da base do Rogério, muito próximos, grandes lideranças, né, só que as regras eleitorais, elas mudaram. Hoje diminuiu o número de candidatos na chapa, né, hoje antes poderiam ter 33, hoje somente 22, e com isso também diminui, né, a possibilidade de você fazer uma grande bancada em um único partido, mas eu acho que a ideia é a seguinte, é fortalecer, com certeza o partido vai crescer aqui em Santos, né, mas também não podemos esquecer que a gente, nesse projeto do Republicanos em Santos, que é realmente maior, a gente vai ter também aliados em outros partidos e a gente vai também conseguir organizar outras, ajudar a organizar outros partidos, enfim, é um projeto maior, mas a ideia é crescer o partido e vai crescer aqui. Certamente, aí, enfim, como eu disse, para as pessoas as eleições ainda estão muito distantes, mas no meio político elas já começaram faz tempo. Tiago, muito obrigado pela sua participação, a gente agradece muito sua presença, estreando aqui o Redação Boc News, justamente programas curtos, mas com muita informação de conteúdo. Obrigado, aí, sucesso aí na sua empreitada. Lembrando que você é o presidente, a Selly, que é a secretária de Turismo de Santos, ela é a vice-presidente, o Flávio Simões é o geral, o Alex Tadeu o vogal e o Sérgio Luiz, que é contador, o tesoureiro, não vai ter problema nas contas, né? Isso que é muito importante também. Tiago, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Fernando, mais uma vez, né? E eu estou muito feliz com essa missão e obrigado aí pelo convite. Um grande abraço a todos. Ok, vocês acompanharam mais no Redação Boc News, que a qualquer momento entra nas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Você preferiu Redação Boc News, informação na dose certa.